A Copa do Mundo tá chegando e eu confesso que eu amo essa época, fico empolgada mesmo. Por isso, hoje eu preparei uma maquiagem bem simples, bem fácil de fazer, pra você usar nos dias de jogos e se divertir bastante. Bora conferir? Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Camila, estou aqui no YouTube pra tirar todas as suas dúvidas sobre automaquiagem. Aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, assim você não perde nada do que acontece por aqui. Compartilha esse vídeo e capricha no like, o seu joinha é muito importante, vai ajudar demais na divulgação desse vídeo e no crescimento do canal. E se você quiser ficar ainda mais pertinho de mim, é só clicar aqui embaixo no botão de Seja Membro, que eu quero muito ter você fazendo parte do nosso clube de membros. E deixa eu te pedir só mais um favor? Comenta aqui embaixo pra mim se você também gosta da Copa do Mundo, se você também gosta desse clima aí dos jogos, também gosta de fazer uma maquiagem, pra entrar no clima. Deixa aqui pra mim o seu comentário e bora começar! Lembrando que esse vídeo é uma colaboração com outras amigas que também tem canal aqui no YouTube, eu vou deixar o link de todo mundo que participou dessa collab aqui embaixo. Terminando de assistir esse vídeo, vai lá ver o que elas prepararam, que eu tenho certeza que você também vai gostar bastante. Vou começar hidratando a minha pele. Eu vou usar o BT Hidra Primer, que é o primer da Bruna Tavares, o meu preferido. O meu pump tá com probleminha aqui, porque ele já tá bem no finalzinho. Então eu pego com o dedo mesmo, pra poder deixar minha pele bem hidratada. De base, eu vou usar a Hidra Glow da Nina Secrets. Ela vai deixar minha pele hidratada e com aquele glowzinho na medida certa. Pro corretivo, eu vou usar o Tinty Dough Ultra Wear da Lancome. Bem chique mesmo! Agora, vamos selar essa pele e eu vou usar o Eye Powder da BM Beauty. Agora, eu vou fazer um contorno nessa pele e eu vou usar o Stick da Rare Beauty. Eu tenho gostado bastante de usar, ele é muito fácil de usar. Pro blush, eu vou usar o BT Blush Magnolia da Bruna. Bruna Tavares. E agora, pro iluminador, eu vou usar o da Kylie na cor Queen Drip. Ele é maravilhoso. Pra sobrancelha, eu vou usar o BT Brow Shape da Bruna Tavares. Bom, fiz a pele, agora vou fazer os olhos, né? Que é a parte principal aqui da maquiagem. Fiz uma pele mais basiquinha. E pra essa maquiagem, que tem que ser uma maquiagem colorida... Tem que não, né? Mas eu vou fazer uma maquiagem colorida. Eu vou usar essa paleta aqui, que é a Fade Into Rule da Colourpop. Porque ela é uma paleta que tem diferentes texturas. Só ela, eu já consigo brincar bastante, sabe? Mas você pode usar a paleta que você quiser. E óbvio, né? Que eu vou fazer aqui uma maquiagem inspirada nas cores do Brasil. Eu vou começar usando essa corzinha aqui. Essa azulzinha aqui, que é a Take Easy. Pra fazer a base dos nossos olhos. E eu vou concentrar ela aqui no meu côncavo. E eu vou subir ela bem. Eu vou fazer ela bem aqui acima dos meus olhos. Agora, eu vou pegar essa outra sombra aqui. Que ela já tem um brilhinho. É a verdinha. É a Designer. E eu vou começar a baixar um pouquinho. Então, eu vou fazendo essa base. Mas eu já vou marcar ela um pouquinho mais aqui no meu côncavo. Vou com esse pincel mesmo. Mas eu vou fazer um esfumadinho. E vou descendo com ela um pouquinho. Deixando ela bem mais evidente no meu côncavo. Dá pra ver como já faz essa brincadeira aqui do azul com o verde. E aí já fica bem mais marcadinho aqui no côncavo. Então, a gente já cria esse degradê aqui de cores. Com essa outra ponta aqui do pincel. Que ela é mais firme. Tá vendo? Ela é mais chanfradinha. Eu vou pegar agora uma cor amarela. Eu vou pegar esse amarelo aqui. Que é a Abstract. E aí sim, eu vou marcar só no côncavo. Agora eu troquei de pincel. E vou pegar uma cor um pouco mais escura. Eu vou vir com este verde aqui. Que é o... Na verdade, eu vou com esse azul aqui. Que é bem bonito, ó. Esse azul aqui. Que é o Watermark. Ele também já tem um brilhinho. Ele já é uma sombra mais... Ele tem um glitterzinho, na verdade. E aí eu vou concentrar esse esfumado bem no meu cantinho externo. Gostei dessa sombra, hein? Bonita. E agora eu vou pegar esse verde aqui. Que é a cor Holt. E eu vou fazer um esfumado. Já trazendo aqui para o centro dos meus olhos. Agora tem que ter um toque mais de brilho, né? Tem que ter. Aí eu vou usar esse brilho maravilhoso aqui. Que é o Kaleidoscope. E ele eu vou com o dedo mesmo. Ele é um glitter soltinho. Então eu vou dando batidinhas. E eu vou colocar ele bem no meu cantinho interno. Olha, ficou lindo, hein? Vou fazer um delineado aqui para dar uma valorizada nesses olhos. Vou fazer um delineado mais gatinho. Até porque eu quero colar cílios também. Eu vou pegar essa cor aqui, que é a Bonus Point. Essa cor aqui, ó. E vou colocar ela um pouquinho abaixo da minha sobrancelha. E também no meu cantinho interno. Na linha d'água, eu vou pegar de novo aquele amarelão. Que é esse aqui, o Abstract. E vou fazer um esfumado. Bem rente mesmo a linha d'água. Mas that's not the truth. Hum, hum. Everyone knows... Agora eu vou pegar só um pouquinho dessa cor aqui. Que é a Iconic. Esse azulão. E vou esfumar só aqui, ó. Só abaixo dele. Só um pouquinho. E o verdinho do lado também. Esse aqui, que é o Bow Type. Bom, o que que eu vou fazer? Vou colar pedrinhas. Porque eu estou muito na vibe da pedrinha. Eu andei pegando algumas inspirações no Pinterest. Mas eu estou meio perdida ainda no que que eu quero fazer. Eu quero fazer algo diferente. Não quero colar aqui em cima, embaixo. Então, eu vou pegar aqui essa minha caixinha de pedrinhas. Que eu comprei no Mercado Livre mesmo. E ela tem vários tons aqui de azul, de verde, de amarelo. E eu acho que, na verdade, eu vou colar... Eu vou fazer esse movimento aqui. Eu vou ir trazendo pra esse lado de cá. Sabe? Eu vou fazer um... Uma combinação aqui de azul, de verde, enfim. Eu vou brincar. Mas trazendo pra esse lado de cá. Fazer um... Esse movimento. Sabe? Tipo um gatinho. Puxar pra cá. Então, fazer uma brincadeira pra cá. Eu vou mostrar um pouquinho só. Porque é muito chato, né? Isso de pedrinha. Que você tem que ir colando uma por uma. E aí, depois, quando estiver pronto, eu volto aqui e mostro como ficou. Pronto. Voltei aqui. Colei as pedrinhas. Achei que ficou bem bonito. Não ficou muito carregado. Mas ficou bonito. Ó. Colei dos dois lados. E aí, você pode colar as pedrinhas do jeito que você quiser. Eu fiz assim, sem muita ordem. Tentei seguir nas mesmas cores. E achei que ficou legal. Mas falta jogar um batom aqui, né? Como eu tô com os olhos bem coloridos, eu vou pra um batomzinho mais nude. Mas você pode colocar a cor que você quiser. Eu vou passar esse gloss da Fenty Beauty na cor Cupcake. Eu amei fazer essa maquiagem. Lembrando que você não precisa colar as pedrinhas. Eu acho que dá um toque, assim, divertido. Mas você pode fazer do jeito que você quiser. Quero muito saber o que você achou. Deixa aqui pra mim o seu comentário. Lembra de se inscrever no canal, de clicar no sininho. Aproveita, clica também no botão de Seja Membro, que eu tô te esperando no nosso clube de membros. E deixa seu like, se você ainda não deixou. Porque ele me ajuda demais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até lá. Tchau. Tchau.